Aquele cordão de ouro Que o passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Fui obrigada a guardar Para não ter que lembrar As nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro Pra que recordar Se ela adora, outro adora e não pensa em voltar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você Cordão de ouro Pra que recordar Se ela adora, outro adora e não pensa em voltar Cordão de ouro Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você É chegada a hora Eu já preciso ir embora Pra longe daqui Tentei ser amigo, esposa e amante Mas não consegui Mas não consegui Foram cinco anos Hoje em outro lugar Espero que Deus me aponte agora Um novo caminho Que tenha mais flores e menos espinhos Pois estou cansado de tanto pensar Agora cansado Sofrido e magoado está meu coração Carrego nos ombros minha cruz pesada Da desilusão Por falsos carinhos Sem ter piedade Ela me trocou Enquanto eu amava Ela simplesmente Brincava de amor Agora perdido Sem rumo na vida Não sei onde ir Só sei que sozinho Terei que seguir Tentar minha sorte Em outro lugar Espero que Deus me aponte agora Um novo caminho Que tenha mais flores e menos espinhos Pois estou cansado de tanto penar Não sei onde irei Não sei onde Tentar minha É agora com Deus Toda, 80% das pingas que eu já bebi, foi por causa desses cabos aqui, ó. Só eu não, vocês também, né? Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Leonardo.